E, mano, o que será que eles dropam aqui, né? Tem isso aqui também. Eita, peraí, ó. Ele se multiplicou, ó, tá vendo? É, ele usou o que ele faz, ó. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês 7 coisas secretas que eu tenho certeza que você não conhecia aqui no Minecraft, hein? Então, se você aí, né, já apoia essa ideia e quer saber quais coisas são essas, já deixa o like pra eu saber. Também se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo pra aquele seu amigo que joga Minecraft que eu tenho certeza que ele também não sabia, hein? Então, galera, bora começar aqui o nosso Top 7. E a primeira coisa, né, que eu vou te mostrar tem a ver com Enderman. Então, pessoal, olha só que legal. Eu tirei uma print sem querer, mas tudo bem. Galera, eu vou spawnar aqui, ó, um Enderman, como vocês estão vendo. E pra quem não sabe, esse mob aqui, ele não pode ser atingido por projétil. Se eu pegar aqui, ó, um ovo e jogar nele, ele vai desviar, vai teleportar. A bolinha de neve aqui também, como vocês estão vendo. E também o arco e flecha, pessoal. Bora dar um tiro aqui nele. E o safado também desviou, como dá pra ver. E, pessoal, se eu jogar um tridente nele, ele também vai desviar, né? Até porque também é um projétil. Mas tem uma maneira, cara, de acertar ele usando o tridente. E pra poder fazer isso, eu tenho que usar um encantamento, que é esse aqui, ó. Que, no caso, é o Riptide. E com esse encantamento, tem como acertar o Enderman usando o projétil. Então, bora encantar aqui e eu vou mostrar pra vocês, hein? Então tá, pessoal. Bora encantar aqui, né, esse tridente com o Riptide. Beleza? Já tá encantado aqui agora. E pra quem não conhece esse encantamento, é o seguinte, ó. Bora colocar pra chover aqui assim, beleza. E quando tá chovendo, cara, e você lança o tridente, você vai junto com ele. Deixa eu jogar aqui agora, mudar a câmera aqui também. Galera, olha só, mano. O que que é isso aqui, véi? Parece o Roda-Rola de aqui, olha só o negócio. Nossa, o cara gira muito isso aqui, véi. O que que é isso? E, galera, com isso aqui, tem como acertar o Enderman, hein? Então bora spawnar um Enderman em algum local seguro, já que ele não gosta da água. Eu vou colocar o Enderman aqui embaixo da árvore, beleza? Pra ele não se molhar. E bora jogar aqui nele o tridente dele. Bora ficar aqui assim, ó. Mirou. Mudou a câmera. Ah, eu errei, mano. Bati em quê? Vamos de novo, vamos de novo. Deixa eu mirar aqui nele isso aqui, ó. Agora vai, agora vai. Vamos ver aqui. Galera, eu tô batendo em quê, mano? Eu não tô acertando o Enderman, não? Ah, eu vou spawnar outro. Eu vou deixar outro Enderman aqui assim, ó. Baixa agora, vai. Vamos ver. Nossa, mano. O quê? Você pula muito alto. Ah, agora foi, agora foi. Eu acertei. Ele deu um gritinho. Eu tenho que mirar no pé dele, cara. Porque esse aqui você dá um pulo muito alto. Então bora chegar aqui, ó. Bora mirar no pé dele. E bora... Ah, ele... Deu ter pé de novo? Nossa, mano. Tendo tudo errado. Fica aqui agora, então. Agora vai. Mudou de câmera. Mano, eu acabei de acertar o Enderman usando um projétil. Coisa que é impossível aqui no Minecraft. E eu tenho certeza que você não sabia disso. E a segunda coisa, né, que eu vou te falar, tem a ver com o bloco mais bugado de todo o Minecraft. E o que eu tô falando é desse bloco daqui, galera. Que no caso é a Soul Sand. E eu vou te mostrar aqui agora, porque ele é o bloco mais bugado, na minha opinião. Pessoal, eu acabei de pegar aqui, né, alguns blocos. E olha só que maluquice, mano. Eu vou colocar aqui no chão a Cobolstone, a Madeira, a Stone, a Folha e também a Soul Sand, né. E como dá pra ver, cara, todos eles têm a mesma altura. Se eu chegar aqui, ó, e dar o zoom, realmente tem a mesma altura. Cara, tem nenhuma camada passando nenhuma aqui, né. Realmente é tudo igualzinho, como dá pra ver. Só que, pessoal, olha só que bugado. Eu vou apertar aqui, ó, F3 e vou subindo o bloco. Subindo aqui, eu tô na altura 69, beleza. Aqui também, aqui também, aqui também. Mudou nada. Mas, galera, olha só o que vai acontecer com a minha altura quando eu pisar na Soul Sand, mano. Velho, minha altura aqui, eu tô na altura 68875, cara. Como assim? É como se esse bloco aqui, ó, tivesse 1 metro de altura e a Soul Sand tivesse 0,87 metros. Só que, mano, é da mesma altura aqui, ó. Dá pra ver que é a mesma altura. Como assim, galera? Esse bloco é muito bugado. E ainda tem mais, hein. Pessoal, olha só isso aqui, ó. Eu vou subir alguns blocos e vou colocar um funil, beleza. Vou colocar mais um funil aqui também. Em cima desse funil, eu vou colocar a pedra e aqui eu vou colocar a Soul Sand. Galera, como essa pedra é um bloco inteiro, né, a altura dele realmente termina em 0 aqui, né. Tem tipo 1 metro de altura, beleza. Se eu jogar alguma coisa, não vai atravessar. Vai ficar em cima da pedra, como vocês estão vendo. Só que, cara, os dois tem o mesmo tamanho, mano. Como assim, véi? Mas, enfim, se eu jogar aqui na Soul Sand, galera, como a altura dela é bugada, o item vai passar por ela e vai entrar no funil. Então, aqui tem nada, como vocês estão vendo. E se eu jogar, por exemplo, uma folha, a folha vai sumir aqui em cima e vai entrar no funil. E, mano, esse bloco é muito bugado. Olha só isso aqui, ó. Esse bloco é o mais bugado do jogo, na minha opinião. Vocês estão doidos? Todo mundo pensa, né, que a arma que dá mais dano aqui no Minecraft é a espada. Até uns tempos atrás era a espada diamante e agora deve ser a espada nederito. Só que, pra falar a verdade, cara, a espada nunca deu tanto dano no jogo como o machado. Pra falar a verdade, o machado é a arma que dá mais dano no jogo e eu vou te mostrar aqui agora por quê. Pessoal, olha só que roubado, mano. Eu vou chegar aqui, ó, vou colocar essa espada e como dá pra ver, cara, essa espada aqui, ela dá 8 de ataque. Só que o machado já dá 10 de ataque, então já é melhor que a espada. Eu vou colocar aqui esse encantamento de sharpness, então o ataque vai de 10 pra 13. Olha só que roubado, beleza. E aqui agora eu vou jogar em mim essa poção de força 2. Então agora eu tô muito forte de verdade. Então, galera, olha só isso aqui, ó. Eu vou dar um tapa na ovelha, ainda vai ser crítico? Mano, ela não aguenta não, velho. É um tapa só e ela morre. Será que ela morre sem ser com crítico? Nossa! Mano, ela morre sem o crítico também? Que que é isso? E eu acho, cara, que ela não morre desse jeito se for com a espada, né? Deixa eu fazer um teste aqui agora. Eu vou pegar aqui, galera, outro sharpness, beleza? Vamos pegar o sharpness aqui, então. Bora colocar na espada e bora ver se também funciona. Vamos colocar aqui, ó, o efeito de sharpness, beleza? E bora jogar a poção na gente aqui também. Será que ela morre on hit só com a espada? Ou será que é só com o machado? Ah, aqui morreu também, galera. Mas pelo menos aqui, ó, como dá pra ver, a espada tá dando 11 de ataque e o machado tá dando 13. Então, realmente, o machado é melhor do que a espada. Eu não sei, cara, porque a gente continua usando espada, né? Se o machado realmente é muito melhor. E eu acho que você não sabia disso. E, pessoal, essa próxima curiosidade aqui agora, eu tenho certeza que você não sabia, tá? Eu tenho certeza de verdade. E o que eu tô falando é o seguinte, ó. Galera, pra quem não sabe, né? Na versão 1.13, 1.14, era pra ser adicionado um mob aqui do Minecraft. Que, no caso, era o mob Illusioner. Alguma coisa assim. Só que, do nada, cara, a Mojang desistiu da ideia e não adicionou esse mob. Só que esse mob existe no jogo, só que ele não spawna naturalmente. Pra poder spawnar, tem que colocar um comando. Que, no caso, é esse comando aqui, ó. É o barra sumo Illusioner. Então, galera, fazendo isso, vai aparecer esse... Ué, é porque tá no Pacífico. Calma aí, vamos deixar no normal. Agora vai. Vai aparecer esse mob daqui, galera, que é o Illusioner. Que é, basicamente, mano, um pillage com pijaminha de dormir. Olha só que legal. Só que esse piche aqui, galera, ele realmente mexe com ilusão, cara. Eu acho que é isso. Eu vou entrar aqui, ó, no modo survival. E olha só o que vai acontecer, rapaz. Ó, deixa eu dar... Ó, mano, ele tem um arco e flecha aqui, ó. Aí começa a atirar em nós, aí corre muito. E eu acho, cara, que ele entra dentro da terra também, né? Deixa eu ficar no criativo. Galera, eu juro que eu tava testando isso aqui, mano. Eu vi ele entrando na terra. Vem, entra aqui, por favor. Eu vou spawnar mais aqui, ó. Vou spawnar mais Illusioner. Galera, olha esses bichos aqui, velho. Eu nem sabia que eles tivessem no jogo. E bora entrar no survival aqui de novo. Bora lutar com eles. E, mano, o que será que eles dropam aqui, né? Tem isso aqui também. Eita, peraí, ó. Ele se multiplicou, tá vendo? É a ilusão que ele faz, ó. Galera, ele faz muita ilusão, como vocês estão vendo. Olha, ele se... Ah, velho, eu vou morrer. Eu morri por Illusioner, mano. Ah, não. E o pior que eu não sei onde é que eu tava. Então, pessoal, esse aqui é o Illusioner. E como deu pra ver, cara, ele faz ilusões de verdade com a gente. Ele se multiplica e você não sabe qual é o verdadeiro. Isso aqui foi muito horário de verdade, hein? E, pessoal, pra poder te mostrar aqui, né, essa próxima curiosidade, eu tô na wiki do Minecraft, como vocês estão vendo, né? E, galera, descendo aqui, olha só que coisa interessante, mano. Aqui tem a lista dos mobs passivos, né, que a gente já conhece. Que é o mocego, o gato, o galinha, enfim. Aqui embaixo tem os mobs neutros, beleza? Aí tem os mobs hostis, tem os mobs bosses. E, galera, aqui começa a ficar interessante. Tem aqui, ó, os mobs que não são usados. E tem aqui o Illusioner que eu mostrei pra vocês, né? Tem o Village Antigo, o Zubi Antigo. Só que o que eu tô falando é isso aqui, pessoal. Mobs removidos do jogo. Galera, o que é isso aqui, ó? O Beast Boy. Tem esse boneco aqui, ó, verdinho, que parece o Mutano dos Jovens Titãs. Tem o Black Steve, o Humano, o Pigment, a Hanna. E também esse Steve aqui, galera. Mobs que foram removidos do jogo. Em qual versão, a gente não sabe. E se eu clicar aqui agora nesse Beast Boy, vai aparecer tudo sobre ele aqui, ó. Ó, mano, ó como era o bicho aqui, ó. Que boneco esquisito, cara. E apareceu aqui, ó, propaganda de graça não, movida. Agora, agora ficou melhor o negócio. Galera, ó o bicho como é que era. É realmente o Mutano do Jovens Titãs, mano. E aqui tá dizendo o quê, ó? A versão que ele funcionava. Galera, era o... Mano, era bem no início do jogo aqui, ó. 0,31, 20, 60. Sem nem falar os números aqui. Bora ver como eram outros mobs também. Tem aqui, ó, o Black Steve, o Human, que deve ser o Steve atual. O Pigment, a Hanna e também o Steve. Ó, o Black Steve é esse aqui, ó. Que era o Mutano, só mudado de cor. Também tinha o Human, que realmente é o Steve, que a gente já conhece. Aí tem o Pigment. Ah, não, eu cliquei errado, eu acho. E aqui a Hanna. Galera, olha a Hanna, mano. Nem parece Minecraft. Propaganda de novo, não. Não ouvi, não. Galera, olha só que maluquice, mano. Dá nem pra acreditar que isso aqui tá no Minecraft de verdade. E as versões são tudo antigas, mano. Eu até tentei achar aqui, só que eu não consegui. Eu queria muito ver esse boneco correndo no jogo pra ver como ia ser o negócio. E a nossa próxima curiosidade, pessoal, também tem a ver com o site. E no caso, esse site daqui, que eu vou deixar no comentário fixado. E o que esse site faz é o seguinte, ó. Eu vou escolher aqui, cara, um mob como, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou escolher... É, eu vou deixar o zumbi mesmo. Vou colocar o nome do zumbi. Deixa o like, beleza. Vou deixar assim, ó. Deixa o like, bem bonitinho. E escrevi tudo errado. Já vi que eu não sei escrever. Aí, agora sim. Agora o negócio ficou organizado. E, galera, aqui você pode colocar o que você quiser no zumbi. E aqui, cara, eu vou deixar esse zumbi montado no mocego. Será que funciona o zumbi montado no mocego? Eu não sei. E aqui embaixo, cara, vai me gerar o comando. Só clicar aqui, ó. Gerar o comando e vai me gerar o comando do zumbi com o nome deixa o like em cima de um mocego. É basicamente isso que esse site faz, hein. Então, bora copiar aqui esse comando. Bora colocar no Minecraft e bora ver se vai funcionar de verdade. Vou deixar esse site no comentário fixado. Então, galera, bora chegar aqui. Vamos abrir o chat. E, mano, o comando já tá verdinho. É porque o negócio vai funcionar. Bora apertar Enter. E, mano... Olha isso aqui, ó. Galera, tá um zumbi voando, cara. Um zumbi em cima do mocego. Mano, que da hora, velho. Eu não sabia que ia funcionar, não. Tipo, eu sabia que ele ia ficar em cima do mocego, mas eu não sabia que o mocego ia conseguir voar com ele, cara. Como assim, pessoal? Olha só isso aqui, ó. O zumbi montado no mocego, mano. Nossa, velho. Que da hora. Agora eu quero fazer de novo. Só que dessa vez eu quero aqui um Creeper no mocego. Que o Creeper não morre pra luz do sol, né? Bora fazer isso aqui agora. Mano, já imaginou? Você tá aí, né, jogando seu Minecraft. Quando, de repente, do nada, aparece aí, ó, um Creepão voando. Um Creepão voando em cima do mocego, mano. Ainda dizendo o seguinte, ó. Deixa o like no vídeo do Gui. Tem que deixar o like. Galera, vamos colocar aqui, ó, muito Creeper voando. Mano, como assim, velho? Já imaginou o peso dele do Minecraft? O dia que o Creeper aprendeu a voar, aí lascou tudo de verdade. Pessoal, como assim, mano? Tá um Creepão voando aqui, velho. Negócio de maluco. Peraí, eu tive a ideia melhor aqui ainda. Bora pegar aqui, ó, um Command Block. Vamos pegar um aqui agora. Beleza. Vamos colocar aqui, pessoal, aquele comando de repetição. E bora ver o que vai acontecer com vários Creepers voando aqui agora, né? Vamos colocar aqui, ó, na altura 3, assim. Sempre ativo, repetir. E... Pessoal, olha só isso aqui, mano. O exército de Creeper voando. Que que é isso, cara? Esse Creeper voador, hein, mocego? Mano, que maluquice aqui, velho. Uma tempestade de Creeper. Nossa, até quebrar isso aqui, mas vai começar a dar lag aqui o negócio. É muito mocego e muito Creeper voando, cara. Eu nunca pensei que ia ver um Creeper voando na minha vida. Olha só isso aqui, ó. Nossa, uma chuva de gafanhoto que teve esse ano. Maluquice demais. E a nossa próxima curiosidade tem a ver com cascalho, hein? Eu vou pegar aqui, cara, essa pá e vou começar a quebrar o cascalho. E fazendo isso, pessoal, vai dropar aqui esse bloco. Só que tem uma pequena chance, cara, de dropar o Flint, né? Que é aquela coisinha preta. Que, no caso, é isso aqui. E como deu pra ver, cara, eu quebrei mais 7 ou foi 6 pra dropar só 1. Só que tem uma maneira, cara, de eu aumentar aqui essa porcentagem pra 100%. E pra poder fazer isso, é só encantar aqui essa pá com Fortuna 3. Então eu vou chegar aqui, ó. Vou usar o Command já que eu tô sem XP. Beleza. E bora colocar aqui Fortuna 3 nessa pá. Beleza. Fazendo isso aqui, né? Tá com Fortuna 3, como vocês tão vendo. Só mostrar aqui pra vocês. E agora, quando eu quebrar qualquer um isso aqui, ó, vai dropar 100% de chance aqui o Silex. Então com isso aqui, cara, você consegue vários Silex de uma vez só. Olha só que legal. Então, pessoal, essas aqui, né, eram as 7 coisas que você não sabia sobre Minecraft. E, mano, esse vídeo aqui foi muito da hora, sabe por quê? Teve até Creeper voador, pessoal. Eu quero até fazer novo, ficou muito legal. Pode colocar aqui, ó, o comando. Vamos deixar sempre ativo. Beleza. Galera, ó os Creeper voando aqui, mano. Negócio de doido, velho. Isso aqui foi muito da hora, hein. Isso aqui foi legal de verdade. Então, mano, se você aí, né, já gostou desse vídeo, já deixa o like pra eu saber. Também se inscreve aqui no canal. E manda esse vídeo pra aquele seu amigo que joga Minecraft, beleza? Que eu tenho certeza que ele vai gostar de ver um Creeper voando. Isso aqui foi legal de verdade. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!